Oi gente, boa noite, eu sou a Beatriz Queiroz e hoje eu tô aqui com o Matheus e Cauã. Boa noite, meninos. Boa noite, boa noite, muito bom receber vocês aqui do Metrópolis, hoje nesse show que vai ser tão especial. Boa noite, prazer receber vocês aqui. Hoje vamos fazer muita coisa legal aqui em Brasília, vai ser um grande show. Então, vocês já são cativos aqui da cidade, né? E aí eu queria saber como que é estar de volta no Na Praia, depois desse tempo aí que a gente ficou sem muitos eventos. A gente ficou muito feliz de voltar porque a gente tem uma história muito incrível aqui com o Na Praia, que foi onde a gente gravou o terceiro DVD da nossa carreira, onde a gente gravou Te Assumir Pro Brasil, Decide Aí. Foi realmente um divisor de águas aí nas nossas vidas, então a gente tem uma gratidão enorme. E tocar em Brasília é sempre muito especial, a gente tem um público muito fiel aqui, então tá de volta aqui hoje, a gente tá sentindo uma emoção enorme, com certeza vai ser um grande show. Muito legal. E aí nesse show a galera vai encontrar já as músicas do último EP que vocês lançaram, como que vai ser isso? Sim, sim. A gente até conversou antes do show com os organizadores aqui, do pessoal da R2. A gente tem uma nostalgia muito boa aqui com Brasília, a gente gravou muitas músicas aqui. A galera nos acompanha há muitos anos, então hoje no show vai ter uma mescla aí de tudo aí, dos sucessos lá. Porque a gente nem toca mais no show, geralmente, mas aqui em Brasília a gente vai cantar e eu tenho certeza que a galera vai se emocionar e tem música nova também. Muito bom, gente. E eu queria saber uma outra coisa. Eu que acompanho o cenário do sertanejo, acompanho o cenário cultural, a gente vê que vocês não são uma dupla polêmica. Vocês costumam sempre sair mais mostrando o trabalho do que se envolvendo em algumas histórias. Queria saber assim, como que vocês fazem pra isso acontecer? A gente é bem tranquilo em relação a... A gente é bem tranquilo, a gente, eu e o Matheus, nós somos já casados há muito tempo, a gente tem filhos também e a gente sempre pregou muito isso, até nas nossas músicas, assim, de falar sempre sobre amores, de falar sobre coisas boas, a gente sempre preocupou muito com isso e a gente não costuma se envolver, não. É claro que a gente sabe que nesse mundo louco de hoje em dia, a gente não sabe o que pode acontecer no próximo dia, mas a gente procura evitar ao máximo de entrar em qualquer assunto polêmico e, graças a Deus, tem dado muito certo. Até aqui a gente pretende manter, assim, por muito tempo ainda. Gente, é isso. Muito obrigada. E você continua acompanhando a gente, que o Na Praia vai estar sempre no Metrópolis. Valeu. Obrigada. 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 Obrigado.